Fim de ano é a época de maior demanda de trabalho para a Célia. E quem chega até ela não busca só dicas de um ambiente plasticamente bonito. A pessoa quer receber bem os convidados. A mesa posta traz acolhimento para as pessoas, ela cria memórias afetivas. Geralmente a pessoa quer uma coisa elegante, que a mesa vai ficar bonita, elegante, vai encher os olhos dos convidados no primeiro momento. Acho que primeiro a gente vê pelos olhos, você vê tudo, você vê, dá aquele sentimento de carinho. Mas para você ela vai conceder uma consultoria gratuita. Temos aqui quatro exemplos de mesa posta para o fim de ano. Os elementos são os mesmos. Jogo americano, suplá, prato de entrada, prato principal, talheres, guardanapo, porta, guardanapo, além das taças, para água, vinho ou cerveja e espumante. Vamos começar com a montagem mais clássica. É o clássico do Réveillon, que é o dourado e o branco. O branco simboliza a paz e a harmonia e o dourado é a cor do ouro, da riqueza e também remete à alegria. Se você preferir, pode apostar no verde, combinando com o branco. O verde é a esperança e isso aí também representa a saúde e o branco a paz e a harmonia. A rosa no porta guardanapo também aponta para outra combinação popular de cores. O vermelho no Réveillon, no Ano Novo, ele remete à paixão, na verdade, à paixão, sentimentos intensos. E o prata quer inovação e modernidade. Mas se sua festa de fim de ano não é tão formal assim, essa ideia aqui é mais despojada. Vai de churrascão e de preto. Eu diria assim, inusitado para o Réveillon, porque o preto não é muito usado em Réveillon. Mas é uma cor assim, para quem quer uma coisa mais simples, não quer fazer uma ceia completa, aí faz só um churrasco, uma coisa mais simples, que não vai tomar muito tempo. Não fique na dúvida, escolha um dos exemplos para que o mais importante esteja na sua mesa, a boa recepção e o carinho.